Olá crianças, meu nome é Marco Lenizio, sou professor e artista plástico, trabalho aqui no Centro de Multimeios e sou o responsável pela galeria de artes. Por enquanto nós não estamos recebendo visitas por conta da pandemia, mas em breve vocês darão acesso a todo esse espaço, então vamos convidar todos para fazer um tour e conhecer o espaço da galeria. Olá, gostaram do passeio? A gente vai falar um pouquinho agora sobre as artistas que estão expondo aqui no Centro de Multimeios. A primeira delas é a Deise Mello. Deise Mello é a natural de Foz do Iguaçu, no Paraná e já mora no Acre em torno de 20 anos. A Deise tem toda uma história com relação à pintura e às artes que pinta desde os 16 anos e tem um grande contato com os artistas locais, além de ser graduada em artes visuais pela Faculdade da Amazônia Ocidental Faal. Atualmente ela atua, está cursando curso de arquitetura e urbanismo e faz parte de diversos movimentos artísticos da cidade de Rio Branco. A Deise Mello tem uma característica interessante nos trabalhos, que é um colorido bem característico, bem vivo das suas obras. Retrada muito o cotidiano em alguns lugares, bem característicos da cidade. E esse trabalho dela chama muita atenção por uma técnica única e particular dela de representar essas cenas do dia a dia. Como exemplo da técnica da Deise, a gente vai falar um pouquinho do quadro As Cores da Cidade, que é um quadro que retrata as cenas da cidade de Rio Branco, mostra um pouco do cenário da de Muleira, mostra a ponte metálica e é um quadro premiado do concurso As Cores da Cidade. A nossa outra artista participante da nossa exposição aqui na Galeria do Multimeio é a artista plástica de Recife, Beth Lins. A Beth Lins também já mora aqui no Acre há bastante tempo, tem um trabalho especial, um trabalho dela que usa pigmentos naturais na sua pintura, também formada em artes visuais, licenciada em artes visuais. A Beth Lins conheceu o Helio Mello e a partir daí teve esse contato com as suas pinturas e com a utilização de pigmentos naturais. Além de um grande contato e um trabalho que ela já realizou durante muitos anos nas aldeias indígenas. O trabalho dela tem essa característica da cultura indígena, do trabalho regional, do uso de pigmentos naturais. Mas quase todos os trabalhos dela usam a própria terra como tinta, então isso é uma das características do trabalho da Beth, e que vocês vão poder apreciar em alguma das suas obras. Bem pessoal, espero que vocês tenham gostado de conhecer a Galeria do Centro Multimeio e aguardo vocês aí na próxima exposição. Tchau, tchau! Tchau, tchau!